Podem-me convidar se sois famosos Oi! Já ta... Já ta... Já ta... Já ta... Já taas convida até o que é? Ah pois... Já ta aqui... Yogo Ribeiro Leva no can... Oi! Eu tenho-vos como amigo Não... Ah tem que ser... Tenho os dois, os três . Sou da Autónico Saiu algum Champion novo Acho que não. Ou saiu? Não, não saiu. Ah, não é estupidez, depois de ter saído de um champion novo. Eu não ia ter ele, mas tipo... O que é que é esta porra que saiu? Isto é tipo o quê? Can you speak me because you are... Vou conferir os pacotes. Daqui a oito dias tem que o pacote deste. Shhhhhh. Olha o macaco. Macaca feia. Quem é que fez isso? Quem é que foi o leviado? Ah, pensava que tinha sido o Razão. Eu ontem esqueci que estava em Livestream. Fui um comp. E esqueci que tinha ligado em Livestream. Depois quando acabei o comp é que me lembrei. Ah, estou em Livestream. E tipo vi o stream de lives ligado e ó. Amnesia. Ei, não é amnesia. Ai, sou muito estupido. Amnesia. Amnesia. O que é que eu digo amnesia? Pode-me explicar. Amnesia é esquecer das coisas. Como é que era? Era o quê? Pera, eu consigo. Shhhhhh. Shhhhhh. Onde é que está a minha Livestream? Como é que era? Espera. Espera. Eu consigo, eu consigo. Olá Diego Ribeiro. Vai ser já banido. Que eu não curto. Que digam olá. E já estás banido. Ok. Eu tenho que aumentar a qualidade. Eu tenho que aumentar a qualidade. Tipo, isto é os pixels. Por que é que isto é os pixels? Ah, já sei porque é que é. Já sei, já sei, já sei. No meio tempo. No meio tempo isto não era assim. No meio tempo, olha. Morrias e calavas-te. Fácil. Onde é que era isto? E não há como bufar. É aqui, vídeo. Não há como bufar. 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 Onde é que era isto? Ajudem-me. Voz e vídeo. Não há como bufar. É no... Não há como bufar. Onde é que era isto? É isto? Estou muito a esquecer das cenas. Eu penso um velho. Esqueço-me das cenas, bem fast. Uhhh. 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 Uhhhh. Uhhhh. Acho a snacky. Achou? Ou estou no sítio R. Olhem-me só uma coisa. Vejam o tipo nível de burrice... que eu fiz. Está a ver as definições do Discord para ver a qualidade da live Ok, chuminho, já sei Sou horrível É isto, i performance, i quality I quality is very good Para ficar 1080 é a partir de quantos biches? Não faço ideia, nunca percebiste os biches Bich, bich, bich É o número de coisas que tenho que puxar a internet Para poderes ter uma certa qualidade na tua live stream Tecnicamente quanto mais melhor, não é? Eu acho que 4K é para aí 20 mil Não é 20 mil nada, é mais Então mete tipo 10 mil ou 5 mil Claro, claro que eu vou meter 10 mil e 5 mil Sabes que isto depois influencia na gameplay e na live e isto tudo Eu sei, tive a ver bem vídeos disso mas nunca entendi Tu estás com quantos de... 10 mil e 500 que é 720p Mete 5 mil então 5 mil? 5 mil? Sim Sabes que isso vai dar 60 fps Peraí deixa ver aqui uma cena na minha live É lá, a tua live stream Tu estás em live stream? Eu não, não estou a fazer live mas vou ver os definirei-se que eu tenho Claro que eu sei que não estás em live stream tipo Não sei Sei Tu és genuínse, isso é bom. Eu tenho 6000 de bitrate. Tu és maluco, diz quanta qualidade nisso? Se vai até quanto? Eu acho que tenho 720p. Ah, tu estás tipo a gastar neto à toa. Mas jogas bem, olha. Espera. Se vai até 720p, lá somente a gente ia cuidar. Tem que sair, estás a gastar neto à toa. É a minha opinião, claro. Mas como é que isso muda? Espera. Se calhar a minha opinião não interessa muito. Mas pronto, vá para cima deles. Agua da caca, na toda a troca. Só tenho no caixa. Eu posso ir ver isso também. Ahn... Número de bit... Para... ... 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 3 mil e 5 minutos, se calhar. 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 Se calhar. 3 mil e 5 minutos, 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 se calhar. 4 mil e 5 minutos, se calhar. 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 E aí 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 é 4k 60 fps Quanto K é a 4k? Quanto é que é? Quanto é que pudeste de suíto direito? Ah, tem 2.500 liga Vou deixar-me 6.000 que está a dar O teu é para aí 1.080 a 60 fps 60 fps E consigo com 6.000 né? Mas tens teus 60 fps Já tá É bom O povo é quem vai nos ordenar O povo é quem é mais bom A fraternidade Grande mulher e mulher e mulher Vou começar isso ou não? Tu queres meu Bernardo? Em cada vida um amigo O que é mais bem? Fogo Em cada vida um amigo Em cada vida um amigo Três mil Em cada Três mil Tês mil Grãndula Vila em Talena Olha, 6.000 eu vou dizer que é 3k Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grandolá, Vila Morreira É a nossa igualdade O povo é quem vai exerder Ei, eu tô com a ver que é tudo bem Tu és que... Oi, ei, ei, ei Tu estás longe aí A sombra do Mazinha Que já não sabia a idade Jurei ter por acompanhar Eu tô farto esperar Grandolá, Vila Morreira Oh, Bernard Eu nunca mais vou Ele é Bernardo, é odiado Ele não vem, ele não vem Até o Kiko Não dá pra... não sou eu Não dá pra quitar 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 assim Eu vá, estamos já aqui evitei Pronto, estou aqui sozinho, sei não O chumbinho não quer aceitar Foda-se Puto estúpido Puto estúpido Puto estúpido, foda-se, caralho Foda-se 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 Isto tá lixado Foda-se 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 Mano, cala a boca, retardado, atrasado! O Razan tá passando hoje. Raza, senta. Eeeeeee! Chupim, chupa! Eeeeeee! Ok, é só nos ter fiado, o cigleto certo. Eu dava team kill, e aqui me matava o primeiro canho. Não, 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 isto é rank, isto é rank. Razan, nós estamos broncas. Primeiro matar o Diogo é isso, então? Não, não, não. Primeiro matar o Diogo ganha. Por mim? Não, para... tu, tu, tu. Primeiro matar o Diogo ganha. Não, não, não. Para lá, para lá, para lá. Cucu! Tá estilido, ninguém precisa de isso, mas não ajuda. Olá. Como você está? Defenda a localização das bombas. Defenda a localização das bombas. Defenda a localização das bombas. Vá, vamos proteger essa... Hi! 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 Hi, meu amigo, como você está? Hi! A qual você está aqui? Sobq, não é? Anglico ou oi? Espanyol ou francês? F***! Eu falo francês? Eu falo francês? Vi no cuco! Como você tá aqui já? Eu falo francês. E você, francês? Eu falo francês. O Spak-u é isso? Isso me cagaria Sei! 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 Sei, já sou sou! Caralho, já sou chão Sei, já sou sou! Querem mais uma bombinha, ou mesmo? E já sou! Chame aí, sai daí! Não usa sequaço! Pega a porta Pega a porta Olha vem mas é porque Protect the walls Protejam lá esta pecaria Vá para lá acordar Não tem Vem para este lado Acho que é melhor Ai ninguém porquê esta puta Porquê fechou esta porta Passou alguma coisa Está aqui em baixo Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Um bingo espinha para a porta Foi Drone Foda-se 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 3º andar 5º Número spot que o nosso É lá em cima 1 e 3 2 Onde está a fazer? O que é que é? Está nas drogas Aruru Filme e arraste Tudo bem em casa Caralho, mas eu tenho 50 balas 2 para a contada Onde é que é isto? Onde é que é isto? Onde é que é isto? Onde é que é? Os meninos antes descobriram onde é? Onde é? Eu nem sei, só deve estar boa Peraí, peraí, chumbinho não abres isto Não abres isto Ah, precisa de hoje falar comigo Não é nada aqui, é aqui? É em cima sim Acho que é em cima Espera, 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 não abres O que é o pé? Não, não, não é ali mas é Eu sabia que não era aqui É, não é no mesmo spot que nós Já Alguém devia dronar Deve estar alguém aqui Alguém devia dronar Essa novinha terrorista É especialista Olha o que ela faz Não, por aqui não está aqui ninguém Tem alguém até F*** Está ninguém? Zero Não, 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 eu não vi Eu vi aqui Então pode ser em baixo Ya, só pode ser em baixo Olha só pensa porra Estava aqui gás, estava aqui gás na esquerda E a Liga virou Caralho 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 Alguém tem... É bem burro aqui esse gás O do escudo foi feito estúpido Opa, assim não vale a pena Tem mulher aqui ó, tem aqui a trepa de capucão Aquela mina Na porta É E afinal acho que não tem um top aí Tem uma trepa ali no chão Filha da puta Tem uma mirada no meu pé da mina Tem uma mirada no meu pé da mina Tá bom Mete só a cabecinha É lá me teu dito E daí? Outra vez Não mete duas vezes e sem Vou deixar um de três Pam, entra ele Tama Tama Olha se Tama Tama wood É só uma coisa Essa cena da miracle show é É uma grande sorte Hey wake up Fiquei sem bullets Bullets? Oh my god Isso é verdade Eu queria comprar um defensor novo mano Acho que vou comprar o Ek Mas há defensoros tão fixe mano Mas a única coisa que eu consigo comprar é o Ek Ekko, 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 faz um Ekko Deixa eu ver se está fixe ou Lite Se está... Então presta lá o teu pc para eu ver Tá se bem então Ele é do que está fixe Se tu então só ganha... Só gasto agora de dinheiro É aquele sapo Ah lá te ver É mas este é vida Gaste o dinheiro que ele quiser Dá 20 mil paus por causa de um dos sapotes É embora Dávamos aquela parte Para oferecer-me os sapotes também Abram lá isto se conseguirem Como é que vai sair também? Abram lá já o Nody Nody Onde está? Erro... Olha a parte tem lá e os...is drones Se não... Passa-me da cabeça e por nada esta bocaria toda Cuidado com os... Com os mavericks Cuidado com esta bocaria toda Onde é que querem que eu meta mais proteção na janela? Menta aqui também. Tá, tá aqui nesta porta, aqui tá um drone. Entrou. Fecha aí esta porta aqui também, chuminho. Fecha tu. Close a porta, por favor. Close a porta, por favor! Por favor! Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu estou a falar com o Ice, não estou a falar contigo. Oh porra, que já estamos estúpidos. Eles estão a abrir algum sitio. E aqui a esquerda também. É, é muito inteligente essa Valkyrie. É muito inteligente. Vamos meter uma câmara porque se eu não estou a explodir. Tá fixe? Olha, poeta positivo. O que é isso? Levas-te na boca. É para matar mais de chicos perto, ó. Já fui. É um drone, é um drone. A esquerda da nossa equipa ou morrer. É que nós estamos defesa. Eles estão de bom ataque. Mano, este mapa é perfeito para... Isto mapa é perfeito para morrer. É perfeito. Não, é um pico difícil para os vossos estudantes retornarem. O que é que tu quiseres? Ai meu Deus, ai morrido. Eu também sou muito tabu. Eu podia ter morto aquele gajo. Nas boinas. Ele teve ali uma hora com a cabeça de fora. E eu ali fui de porro. Ai, vou-me desviar para o lado. Pelo amor, acertar. E acertou. Ei, já esporo, ó palhaço, ó palhaço. Vá, vamos agora encontrar o spot. Se não, olha... Em cima não é. Pelo amor, é que vai jardim? Cá para baixo também não é? Mas é lá em baixo mesmo? Ai não, é ali. Então... É novo. Ah, é lá em cima, mas... impossível. Não se faz também. Estive lá em cima, é só que tá seguido e tá tão full. Ah, bem, gente, estive nos lados todo... Eu estou procurando com os Pigs, não faz isso. Olhado ali na janela, não se esqueça que ele não é um... Não é possível, é um grande assim. É um fake, é um fake. O que é que tu tá a fazer? Ah, tá logo. Quero amar mais chico esperto, pô, vai logo. Tô a ver... Mas eles também podem fazer fakes. Ai que susto, será que isto é fake? Tá aqui um gajo. Aqui um gajo. Um gajo. uo-en.. Ah, tu não leva fr�idões, tu borrega... ıyor.. Vorrruincamente. E um galo aí com os Z Girls. Ai, tá ali chapa... Ah, frasen... Em lá aqui. Só deva logo um grato no meio da boca, ó. Pra não se armar... Eu me vou meter a granada. Sai! Não, não, não! Go, 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 go! Ai, ai que ia... ia matando os da minha equipa. Ainda tentei te levantar, não consegui, desculpa. Boa, meus dreads. Matei dois. Olhou ali as canções. Hehehe. Fica, obrigado. Desculpa, meu amigo. Eu acho o The Smoke. Ou se calhar o The Castle. O The Smoke também não é mau, mas Castle. O Castle tem aquelas drenas. O The Castle. Está escrito, está escrito, está escrito. Eu vou botar a boca branca. Ei, posso te escutar, por favor? Porque eu não gosto da sua voz, ok? Obrigada. Rasen, se eu te disser assim... Bautica Baobau. Que isso? Bautica Baobau. Bautica Baobau em Romênia é eu vou te foder. Não. Não, não. Sabes que assim... Olá, guys. Vou assumir pelo Dioco. Hã? Vais o quê? Vou assumir pelo Dioco. Não, tu... És um traidor. O que... O que estes gajo faz? Não sei. É, dispara... Balas. Qual é o gajo? Qual é o gajo? Qual é o gajo? É a Tachanka? Não. Ai, o smoke. O smoke manda uma smoke. Uma smoke venenosa. Tens três. Mas não meta já as smokes. Mete só as smokes depois. Ok? E eu compreende-me. Anda para aí uma Twitch. Sabe. Onde é que está a poder melhor cada Twitch? Vou te encontrar, Twitch. Vou te encontrar e vou te matar. Eu tenho que patecer. Dá para aqui um Drone, Zé. Opa! Quem vai, Jordana? Não se mexe. Bom dia, Ben. Está apertando a putular. Pode disparar. Não pode mexer nisso. Por que estás a meter isso? Estás perdendo. Estás perdendo. É isso. Estás perdendo a vida. Sai daqui, Zé. Leave. Leave. Check a window. Oh my gosh. Go left. Left. Oh. Não estás a falar chumbi. Está ali um gajo. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Um gajo está aqui. Um gajo está aqui um gajo. Um gajo está aqui um gajo. Um gajo está aqui um gajo. Olha Maverick. Maverick, Maverick. Ahn, Raça, podias me dar vida, se faz favor. Claro. Só se quiseres. Obrigado. Quer mais outra? Não, não. Estou bem. Oh, se calhar podes. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. De aqui. Olha os buracos, olha os buracos. Olha os buracos. Tem um Maverick. Não. Vai, curta. Dá-me vida, dá-me vida. Dá-me vida. Ah, como é que tu falhaste? Ai, eu fiquei parado, oh meu deus! Lata, se ficasse parado Lata, se ficasse parado, talvez acertava, né? Mateu, Mateu Ah, é tão lichado O Gucci logo atrás e o Maverick tá aí Tá uma Twitch não sei onde, mas tá para aí a Twitch Oh Gucci, nesse buraco tá o Maverick You are very noob, tá chanka, oh my god Ai, tô noob, tá lá à tua frente É as Pitch Ah, está a tua esquerda O que tu consegues? Está fácil, a esquerda Ai, 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 oh A esquerda Olha ali um drone Não esquece três buracos atrás Olha, olha, Twitch Vai-te matar com o drone, não me digas Ai, ai Senta a puta Vai-te matar com o drone Falta um drone Ai, é pra nascer mais chiques perto Ah Filha da... Filha da... Filha da... Ok... Ah, mas essa manja também tá vassou Filha da... Filha da direita Dijo lá pra mais Enchei a você O que é? O que é? Ai, Bernardo, a minha porta! O que é que há? Nossa senhora, não sabe puxar a porta? É a minha porta, Bernardo! A tua porta é que se a foda. Puxa a porta! Bernardo! É preciso dar respeito hoje em dia. Não dá respeito mesmo. No meu tempo? Se isso acontecesse, era chico todo, é louco. Bernardo! A minha porta! É o único. Anda a fechar a porta! A porta! Chupa-me a pila! Bernardo, fecha a porta. Fecha lá a portita, por favor. Fecha a porta. É no mesmo sentido que nós. Eu não sei onde é que jogámos, por isso... Lá em cima, do outro lado. Em cima, só aqui em baixo. Bernardo, fecha a porta. Esquerda, vai ser por aí. Ah, é isso. Estás a ver como sabes. Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Vai para a porta da direita. Não tem nada na porta da direita. Não tem nada na porta da direita. Aonde? Aonde? Marca! Marca! Marca onde estás a disparar, se faz favor. É só para... Só para me ter respeito depois, já. Só para sim. O inimigo está lá fora. O inimigo está lá fora. Ah, não. Isto aqui não. Por que então os três gajos já ouvi? Eles são malucos ou o quê? Eles devem estar a fumar. Certinho. Sim. É só um gaj. É só um gaj. Gaj, ali estão três marcados. Acendei que... Matei. Agora mataste. Agora mataste. Mataste o gaj. Mantei o chapadão. Novo redourororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Eu não estou a falar com vocês Ele é da puta mas o smoke mata pão Ah é o meu também Ah não morras, olha o smoke está deitado Mano foda-se PARA AQUI DE CARAAR Se porra da Frost Hoje sinto-me tão distante Good job noobs Good job noobs É você Blitz Não não é o Davidinho e o Chumbinho acho O que? É o Davidinho e o Ivan Não sou eu e o Davidinho Quem está a entrar a sair? Se fosse o Ivan Se fosse o Ivan era logo o ban do servidor Eu não disse nada Não Deves-me ter banido Quem que baniu? Eu não vou ninguém Não posso? Estou a brincar, estou a brincar, calma Hoje sinto-me tão distante Eu acho que eles vão CS Se forem CS eu vou Arroz com arroz Vocês vão CS Pois, tu também gostas de arroz Vocês vão CS? Eu não estava a ouvir nada Eu estava a passar todos e depois tipo O que é que se passa? Não sei, pensava que era o Benning que estava a fazer alguma cena ao Diogo Então vocês vão jogar o que? Então vocês vão jogar o que? Eu vou aquecer CS Ah tu também vou 5 MB Depois vai se compra Não Não posso dar o castigo? Não 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 Querem a Apex? Mas o que é que aconteceu mesmo? Era por causa que eu entrei? É por causa que eu entrei Eu estava a toa Entrei duas vezes lá Então é por CS ou Apex? Por mim é Apex Por mim é Apex Eu vou aquecer no CS Não querem uns coposinhos para a gente vai Apex só para descontrair? O que é que acham? Para Giants É por sei lá Por mim eu fazia-se isso Com Apex é mais para descontrair É para andar para adora É para andar para adora Podes YouTube Podes querer Queres Ivan? Boa! Falar para o boneco é fixe Só para avisar que é o teu live stream Boa Já para conto Querem ir primeiro CS Ou primeiro Apex? Eu já disse caralho que eu vou aquecer no CS Foda-se Iamos nos copos e depois vamos Apex Ou se não vamos Apex Ivo Quer ir? Já consegue jogar ou? Eu acho que sim Pelo menos hoje Ainda não me deu Essas cenas Vamos a ver Porque eu tive a fazer umas cenas Eu vi outro gajo Tive para ali a me dar umas cenas Ih caralho Já a boneca não havia a cheiro Já não havia a cheiro das quinitas Que outro És tão mentiroso Ale 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 É vela que eles não tiveram a dano Filha da puta Há 10 dias não vai lá Há um bom tempo Há um bom tempo Há um bom tempo Há um bom tempo O que? Já deve estar lá fora Vem quem é que vocês disseram Hããããããããão meto as cenas de ar o que? recolhes estágio assim ai ganda cagão dou tipo os coelhos depois posso ser árbitro mas hoje não fui que eles estão só a ensinar por meio de dia ensinares como é que se dispara uma arma de paintball eu já tinha ainda dizer para eles dizer para eles e para meter aquela rede na ponta da arma sim está normal estou a dizer que eles têm de sair com o braço no ar muito deles me saiu para provar um tiro nos cornes mas é onde? é lá ao pé do canilo? não cara é aqui ao meu lado na minha casa ah eu estou bem mas isso é o que? estágio? hum hum isto égio oh 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 fantastic you know atlas olha ele já fez o modback as aí de vez de ao pex sim aqui tem hum dis ricos esse plano vim ricos esse plano